E aí Fala pro Renan entrar também Tá Mano eu troquei Simplesmente Sessenta figurinhas Na ontem na física Sério? Tá que pariu Ainda tive que comprar figurinha pra um maluco Como assim? Porque ele Ele falta tipo dez né Pra acabar o álbum dele Só que ele do meu bolo ele só precisava de três Eu peguei sei lá Quinze Dele Eu tive que comprar três pacotinhas pra ele Entrei no seu grupo aí Compensação Brasil faltam só três agora pra completar Aí Tá passando um vídeo aqui Opa deixa eu pular Brasil falta o Richardson, Vinicius Junior E o Gabriel Jesus Aí Eu Não tenho Richardson É difícil de arrumar Eu arrumei Gabriel Jesus Qual que é outro? Hum Pera Richardson, Gabriel Jesus e o Vinicius Junior Ah Boa Bora Quer puxar uma aí? Só dar outro Só dar outro Triângulo aí Ah tá outro filme Caralho Nossa ainda tem a mesma skin cara Que dá Ganhei 100 Bugs Nossa mano quanta coisa que é isso Eu não sei porquê Aí O que que eu faço agora? Só dar pronto? Ou tem que eu Eu tenho que tipo Configurar alguma coisa Que eu deveria saber Só triângulo Ah uma coisa que eu também tô quase completando Que agora só falta um É os times lendários lá Ah Ah da hora Falta um só? Qual que falta? Você sabe de fora? Falta Espanha 2010 FWCD28 Uhum Você completou já ou ainda não? Faltam três né? Completei Você completou? Aham Só que assim não colei ainda Falta uma no álbum Só que essa uma meu amigo Ele... O Eric Ele conseguiu pra mim Tá lá no colégio lá Ele vai me entregar na segunda Ah da hora Você vai fazer outro álbum Ou você acha que não? Eu tô pensando ainda mano Meu pai e minha mãe Não quer que eu faça Só que... Eu tô... Mas você tem tipo Muita repetida Pra tipo Quase completar outro Ou não? Não mano Eu vendi bastante velho Eu vendi bastante lá no colégio Você vendeu figurinha? Aham Eu tinha um bolo de umas 600 Agora eu tenho o que? Umas 200 só? Vendi um monte Mas você vende Dia por quanto assim? Um real cada figurinha Normalmente é 80 centavos né? Mas eu vendi por um real Vendi bastante Meu professor Eu te filosofio Alex Só ele comprou 100 de mim Caralho Ele precisava Ele começou o álbum Só que ele não quer comprar pacotinho Ele tá comprando dos alunos É as repetidas Não 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 Eu tenho a maior ideia cara Se eu pus Não Vambora Agora já É que foda que não tem ninguém né? Tá só eu e você Mas a gente ganha Vamos ganhar Vamo ó O mapa deve tá todo cinza pra você né? Não Caraca Parece que o jogo tá mais bonito Não Tipo um mapa Tem também Deve ter baixado Mas tá da hora Agora dá pra dar Você não joga na versão do play 5? Não 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 Mas isso é bot Ou isso é pessoa? É bot É bot É bot Quando você vê bot assim nem Mas é porque eles são mais fortes que a gente? Não É Nem compensa matar bot Ah Entendi Vai vai Calma Não se mexe Ó vou te dar um baiacura aqui ó Toma esse baiacura aqui Rápido Aqui ó Tá no chão aí Aqui ó Puta mano eu não lembro Como que eu faço pra pegar tipo É atrás de você Traz, traz Quadrado E como que eu tomo ele? R2 R, R2 É que Aí agora vou ver Cara faz muito tempo que eu não jogo véi Sabe esse Aperta Mira e joga Mira e joga esse daí que cê tá na mão esses mini aí Joga dois pra mim aí Um só, um só Não, mira tipo Aí Mira e joga O mini, o mini, o mini Não, não, o outro, o azul Isso aí Um só Aí toma o outro agora Aí cê toma o outro, cada um toma um Toma esse daí Boa Vamos lá cara você tem que me ensinar tudo de novo Não, eu tô ensinando mano, de boa Cê nunca Caraca, por que eu tô com essa Essa marreta ridícula cara Agora aquela marreta que é a padrão Ela mudou, agora a padrão ela tá mais bonitinha não, tá mais diferente assim Quantos ouros você tem? Ouros? Zero 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 Pega esse rifle é bom aqui atrás de você Isso que eu tô na mão é bom? Esse arco Cara, pra você que é novo no game É um lobo, tem lobo e javali agora Eita, mas tipo eu tenho que matar eles também? Se vier pra cima tem que matar, não tem o que fazer Caralho essa arma véi, lançador de serra É, isso aí é pra destruir construção, não é pra matar player não É só pra destruir construção Ah, se eu der um tiro em alguém com isso aqui não morre? Não, não, não dá dano não Ele só destrói a construção Opa, tem cara aqui Nossa Ele vai destruindo, ele vai Mas destrói qualquer coisa? Eita porra Eu tô te tacando líquido aí Ah tá, que susto mano Fenda ferro velho Isso é bom ou é ruim? O que? Fenda do ferro Fenda do ferro Fenda do ferro velho é ruim, é inútil Me ajuda o Lucas Deu bem outro Vem, vem Nossa, cortei o cara no meio Tem um lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Vamos atrás dele, vem, vem, vem Ai meu Deus, tem que construir, caralho Eu esqueci completamente como constrói Bora Ventei Eu matei o cara Você me salvou mano, eu ia morrer pra ele Como que recarrega a arma? Quadrado ou bola? Quadrado Isso, quadrado Nossa, velho Pô, deixa eu pegar Pega esses... Isso, boa Ai não Boa Eu troquei pela minha arma Nossa senhora Mano, eu trocando o maior tiro com o cara Intensificado o tiro lá E você chegou por trás Deu uma rajada no cara O morto O outro maluco lá, velho Eu dei uma... Eu soltei a cerra elétrica nele Aham, a gente matou um trio inteiro, velho Caralho, você matou um, matei dois Deixa eu aprimorar a arma aqui, pera aí Ordinary people Puta, você destruiu o negócio de aprimorar com a serra Parabéns Puta, o cara mandou a serra Olha um tubarão Tubarão, o que é isso? Tem um tubarão aqui, qual é essa? Nossa, eu saquei a serra nele Nossa, eu saquei a serra Tem outro cara lá em cima Mano, como é que o tubarão tá na água? Que é isso? Olha o cara ali em cima Eu nunca vi isso, eu nunca vi Cadê o cara? Tinha um cara aqui, né? Nossa, essa arma tem uma mira esquizofrênica Cadê o cara que tava aqui? Nossa! Peguei o Bang Jump aqui, ó Cadê o Lucas, o cara que tava aqui que você falou em cima? Tá aí com você? Puta, cara, ele tava atrás do tubarão, cara Tá na água, tá na água, tá na água Tirei colete, me ajuda, fudeu Ai, eu bem um, tem mais um Caralho, dá pra correr agora se você aperta o negócio? Dá E se aperta pulo, você dá um super pulo Na hora que você estiver correndo rápido assim Se aperta o X, dá um super pulo Nossa, que foda Mary Juana Olha o tubarão lá loucão, mano, ali ó Eita Bora matar o tubarão pra ganhar a arma especial Mata o tubarão, me ajuda aqui Ah, essa arma que eu tô, ela é... Três tiros Só não fica na água que ele voa em você, hein? Eita Ai, ai, tá vindo Ai, ai, tá vindo Acho que ele não morre não, acho que ele bugou Já era pra ter morrido, já Ele vai pular em você, cuidado Ai, meu Deus Acabou, eu tô sem bala de todas as minhas armas Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vai pular Não, 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 sai Tá quase morrendo, tá quase morrendo, tá quase morrendo, vai Puta que pariu Puta que pariu Matei Nossa Puta, eu tô sem bala de todas as armas Pega esse espingarda roxo, ó Espingarda da cartucheira roxa Deixa eu te soltar pra você tomar água aqui, ó Ela é boa, pode pegar Puta, eu tô sem bala também, mano Eita Eita, tem um tornado, que boa essa É um tufão, é Cuidado que ele mata, sai de perto, sai de perto Que ele dá 50 de dano Vou até pegar uma munição aqui só pra Peraí Nossa Ai, ele tá do meu lado, cara E eu moscando aqui Puta, eu precisava de bala, véi Eu também, eu tô com 28 só na minha arma principal Tô procurando aqui, vamos procurar O que você tá levando de cura, de healing? Puta, cara Ai, ai, o giovani Tá que encerra nele Mata o giovani Ai, morreu, boa E ganha o que? O que que é esse cogumelo aqui? É, pra ganhar, pra comer você ganha escudo Oh, que porra é essa fenda de ferro velho Só me explica de novo que eu esqueci Se você jogar isso daí, cai um... Joga ali naquela casa pra você ver, ó Isso, joga ali, ó Olha o que vai cair do céu, olha Olha o que vai cair do céu Tá porra Cai um dinossauro do céu Qual que é o sentido? Feindo? Não, não tem sentido nenhum É porque pelo nome, né Feindo do ferro velho é meio que tipo um... Pelo nome, tá aqui tudo bem Consegue levar esses minis aqui, ó Mini shield aqui? Ah, deixa eu... Repolho é bom ter? Quantos? Depende Se tiver mais que 5, sim Tem 2 Pega isso Pega isso Pega o mini Isso, pega o mini Boa Aqui, ó Tem um airdrop ali, ó Vamos pra cima do airdrop ali, ó Lembra que a gente, mano Antigamente a gente jogou umas 500 pra ganhar uma, mano Imagina a gente ganha de primeira agora É pior que tem muito cara viciado que constrói, sabe? Esse é problema, os cara vai pra cima construindo que nem louco, aí é Ah, cara, eu não manjo de Kronos 3 É, então Tenta usar arma, mano Se eu tiver numa guerra eu e você Se eu usar essa porra de serra Você vai me fuder, mano A serra não mata se eu dar uma... Não Gosta, hein Ela, ela, ela ajuda um pouquinho, mas mano Com arma, né Pra você me ajudar a matar os caras Opa, arco roxo Mas é, eu não... Olha os peixes aqui, ó Agora tem um... Agora tem um Kamehameha Que é a coisa mais apelão desse jogo Kamehameha Ele meio que... O cara sai... Opa, tem cara aqui O cara sai voando e te dá um raio laser assim, grudado E você é a mira automática do... Kamehameha Se você ouvir um Kamehameha e sua tela ficar meio borrada assim É que tá vindo na sua direção e não tem o que fazer A vara entrou E eu morro e eu... Mesmo se eu tiver com vida cheia Não, se você... Ele tira 150 Se tiver com vida cheia você fica com 50 de vida Mas é... É foda Ô, tô tendo uma treta ali, hein, meu É, então Isso o cara deve ser bom porque ele constrói, né Olha lá a construção ali na esquerda Você quer ir pra cima dos caras ou quer pegar uma posição na safe lá? Você que sabe, cara É muita gente, mano Vamo pra safe aí É trio ainda A gente puxou a trio Eita, 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 eita Tá vindo o tiro no lugar Passou perto aqui de mim Bom, vamo indo Lembra que dá pra você dar a corrida... Aquela corrida é mais rápida lá Que tem aquele botão que você usa em... Pra você ficar mais rápido Nossa, eu engasguei com a saliva, mano E a bala pega onde, cara? Como assim? Bala Bala é tipo de arma Ah, tem aquelas caixinhas de munição e quando você mata um cara vem bala também Você precisa de bala do que? Eita, eita, um lobo! É, já tem que matar essa... Tu tô gastando da bala que eu menos tenho, mano, é burro eu mesmo, né? Tipo assim, no seu inventário... Fala pra mim o que que tem no seu inventário pra saber o que que é cura e o que que não é? É... a única coisa que eu tenho de cura é o 3 minis Ah, tá Você consegue dropar mais alguma coisa pra levar mais cura aqui pra ajudar? Tipo, tem alguma coisa que você não tá usando pra você dropar aqui? Pra você levar isso daqui, ó Tá, deixa eu tocar essa porra aqui Leva o cura-cura aqui, ó Aí, ó Esse cura-cura... Mano, cuidado que se cai em nós mata Cuidado que esse cura-cura aí... Lembra quando você me tacou o mini? Quando você... Não, 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 não faz Não faz Esse cura-cura você tem que jogar ele no chão Tipo, no seu pé assim, pra você conseguir... É... shield, entendeu? Entendeu? Ou não? Aham, acho... Entendi Você joga ele no chão Opa, tem que... até o carro vindo, carro vindo, carro vindo Ai meu Deus Vamo ficar aqui em cima aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui, cadê você? Deixa eu construir, peraí Fazer uma... Me ajuda a quebrar todas as... as negócios tem janela As parede tem janela, me ajuda a quebrar aí Ai, você tem a serra, né? Puta, o cara... O cara tem a serra, nem precisa Ai, os caras invadiram Tem cara aqui, tem cara aqui Peraí Ai meu Deus Calma 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 Eita porra Fica aí, fica aí, fica aí, fica nessa... fica nessa box que eu fico na outra aqui Se o cara invadir com você, você me avisa Tô com a serra aqui na mão já, véi O cara vai entrar aqui, já vou dar uma serra na cabeça dele Eita porra Ah, é, se pegar fogo você tá correndo, porque... O que tá acontecendo? Os caras tão vindo Os caras tão vindo Ai, carai Nossa O pau tá quebrando, mano Eu vou sair, você quer vir me ajudar? Como que eu saio? Matei um Socorro, Lucas Eu não sei como eu saio daqui, velho Quebra, quebra, quebra Com a picareta, picareta Taquei a serra aqui O cara tá comigo, Lucas Socorro, me ajuda aqui Ordinary people Oh, tem um javali aqui, véi No meio da guerra eu tenho... Eita porra Fudeu Sou eu, sou eu, sou eu Não, cara, tem cara, tem cara Ah, Lucas atira, Lucas Ajuda Tô atirando, eu não sei onde ele tá Ah, meu Deus Não, tô te dando vida Ah, tá Ah, não, eu tomei, eu tomei Ele tá em cima, ele tá em cima Nossa, acertei Tela vida Tela vida, pela vida Toma, cura Usa, 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 cura, isso Usa a cura, vai Usa, usa, mais uma Tem mais uma ou não? Isso, boa Toma mini, toma mini Toma 2 mini Boa Ceta, vai logo Calma, fica parado pra eu jogar o... Aí, boa Nossa, nunca vi dar tiro nos amigos, cara Cadê essa moral? Ele tá aqui em cima Tem uma 12 roxa e dois tiros Vem cá pegar Aqui embaixo, ó Pump? Pump, pump de dois tiros Roxa, aqui atrás, atrás Da costa Nossa, olha o tamanho da cabeça da Pump Vamos jogar de boa Vem cá, sobe aqui Vamos voltar pro mesmo lugar que a gente tava lá Ô, Jovalim Calma, calma Jovalimão Fudeu, fudeu Lobo aqui, lobo guará Tem cara, tem cara, tem cara Cadê, cadê, cadê Vem pra cá, vem pra cá, junto comigo Ai meu Deus Caralho, mano Tá confusão, velho Calma, deixa eu construir um pouco aqui pra gente ficar na base Aí, boa Uma base pra cada um Boa Cara, vai entrar Cara, vai entrar Que pariu, hein Vou colocar uma parede blindada pra você, peraí Ai, ai, as costas, peraí, só as costas As costas eu vou fazer sem parede blindada pra você poder quebrar mais fácil se precisar correr Pô, esses lobo enche muito saco, hein, velho Porra Que loucura, mano Ó, o cara vai vim Fica esperto Oita, pô, ai, que susto, velho Esses tiros aí de... É, eu tenho que avisar, foi mal Mano, puta que correria esses lobos me enchendo o saco Nossa, mas só tem sete, cara, vivos É, tá no finalzinho já, é porque passou rápido Isso são sete times ou sete pessoas? Sete pessoas Ordinary people Calma, cuidado Ó, tem cara em cima da gente, em cima, ele tá em cima Tem cara em cima de você, né, esse negócio prato Só que é dois mil e quinhentos pra quebrar O cara vai precisar dar muito tiro pra quebrar, velho, então tá suave Ah, quando ele começar a dar tiro, a gente já... É, já... Já miram Já corre Ô, Kamehameha Você ouve esse negócio ou você tá com o sol na... Não, não tô com o sol mesmo, não tô escutando porra nenhuma Ah, tá Essa 12 aí, você tem que... Não é... É, tem que segurar, tipo, pra dar o tiro normal Você aperta e que ele dá dois Agora, se você apertar pra dar o tiro e trocar de arma muito rápido, ele não dá dois tiros, ele dá um só Tipo assim, entendeu? Você tem que dar os dois tiros Entendi Se segurar, segura o R2 que ele dá os dois tiros Ó, é nóis, um trio... É nóis e um trio, né? Cinco? Ou não? É três contra dois, né? Acho que deve ser Cê tá me ouvindo aí? É que não dá pra ver quantos times tem, né? Não dá, não dá, infelizmente Podia dar, né? Mas deve ser nóis contra três Olha, olha, olha o tiroteio comendo Bom, se for dois contra dois contra um, tá de boa, deixa os caras matarem É, sim Se for ver, pode ter nego ainda vindo pra cá, né? Na safe Sim, sim, é Provável Sempre tem uns atrasados Mano, eu vou segurar... Vamos segurar aqui dentro, mano Nossa, pô, de kill já tamo bem Você pegou duas, eu matei quatro Tamo com seis kills já Vamos ficar por aqui mesmo, velho Sempre agachado, lembra? Pra não... Cê tá levando o quê? Acabou suas curas ou tem alguma cura ainda? Tem um mini Tá Ó o cara, tá em cima de nós Não, não Não, né? Tô te ouvindo Eu não tô escutando o cara É só pro cara vir pra cá Fala assim, ô Lucas Chama mais atenção Ai, fechou pra nós, boa Ó, a hora que você... É que nem aquele esquema do código A hora que fechar, cê gruda nessa parede da frente sua aqui, ó A da frente Só que sua, no caso Lá do seu Aí pronto Pra gente poder sair Ó, abre seu mapa E tira essa marcação aí Tem que apertar X em cima da marcação Tira, tipo... Aí isso, tira Isso, boa Pra ficar mais limpo o mapa Aí já grudei na parede Olha, quando eu encosto no negócio Dá pra ver, tipo, do outro lado O que tá acontecendo Deixa eu ver Dá? Quando eu encosto nela Ah, é, e coloca a câmera pro lado É, é verdade Rolinho Caralho, dá mesmo, mano Se o cara entrar, você avisa Ó, outra coisa que eu não te avisei Essa flecha aí O arco e flecha que cê perguntou Se você atirar na construção Ela pega fogo e dá dano Então se começar a pegar fogo A construção, vale Eu tô sem arco e flecha Não, não, mas... Ó, o cara vai entrar O cara tá aqui embaixo Tão de Homem-Aranha Tem dois Calma Nossa Batei um Fuzil, ele fugiu, fugiu Calma O outro tá vindo, o outro tá vindo Mira, mira, mira pra mim Ele tá em cima, eu acho Isso É dois contra dois Nós dois contra dois Dois, Lucas Gruda na parede aí Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa Dois contra dois, Lucão O cara tá em cima da gente Tem um em cima e embaixo Ele tá aqui na frente Tem dois Aqui na frente Tá, peraí Ih, tá pegando fogo Calma Ó, tá começando a pegar fogo Ó, a gente sai por aqui Ele tá aqui na frente Ele tacou fogo em mim Vem cá, vem cá, Lucas Vem cá, vem cá, ó Aqui, ó Vem cá, já Vem, vem Vem, Lucão, vem, Lucão Tomei, tomei Tomei de novo Tomei uma Matei um Ludo, eu escutou um Ruxa, ruxa Calma, calma O cara vai O cara vai até em cima, até em cima Constrói, constrói Constrói aonde? Calma Tirei colete Tirei colete, calma Fica de boa Nossa, eu tomei Fica dentro do negócio Fica escondido Fica escondido Fica escondido dentro de alguma coisa Tô chamando a atenção dele Pra você fuzilar ele Ai, tomei Tomei, tá aqui Ganhamos! Eu matei! Eu não acredito! A copa do mundo é nossa Com os brasileiros Não, quem possa Que isso, mano! Mano, o Luca patou Ai, mano, não dá Mano, joga com esse maluco Não dá O cara é uma lenda Cara, tá com quatro anos Sem jogar, mano Subiu Não, e o cara foi pra cima de você, mano Eu dando tiro nele Ele desceu, foi pra cima Mano, ele me deu uns dois tiros Eu falei, ué, cadê esse cara? Aí eu peguei a arma Tipo, a única arma Que tinha bala Nessa porra Que era uma arma azul Mano, eu vou clipar essa porra Cê é louco Clipa aí, mano Cê é louco